Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo pra uma vida melhor, pra um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem pra tomar uma decisão, como se estivesse incentivando alguém muito importante pra você? Mudar um hábito é criar consciência, e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar Vem comigo! Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Olá, sexta-feira, 16 de dezembro. Confira os destaques desta edição. Mercado Financeiro, o que esperar em 2023? Governo do Rio Grande do Sul investe cerca de 29 milhões em equipamentos e fomento para a agricultura familiar. E o Mercadão dos Óculos tem promoções para todos desfilarem de óculos novos. E também a previsão do tempo para o final de semana. Essas e outras notícias agora no Jornal da TV Erechim. E a Brigada Militar e Polícia Civil realizaram uma operação conjunta em repressão ao tráfico de drogas no bairro São Cristóvão. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em alvos relacionados à organização criminosa atuante na região. Durante a ação foram apreendidos uma pistola calibre 9mm com carregador, quatro munições do mesmo calibre, uma balança de precisão, 6,9 gramas de cocaína, 71 gramas de crack e 2 gramas de maconha. Um menor foi apreendido, duas mulheres de 39 e 50 anos de idade e um homem de 19 anos de idade foram presos em flagrante. E o governo do estado entregou 31 máquinas motoniveladoras e recursos para atender 206 jovens aprovados no Programa de Apoio ao Trabalho com Inseminação Artificial Animal. Bem como 46 agroindústrias com foco na produção de queijo serrano. As entregas voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar beneficiam centenas de municípios gaúchos e representam um investimento de mais de 28 milhões por parte do Executivo Estadual, via Programa Avançar. É um dia de grande felicidade porque são entregas que o governo faz em diversos segmentos da sociedade para os municípios distribuídos em todos os rincões do estado, mas principalmente a valorização da agricultura familiar. Temos hoje aqui entregas de equipamentos, kit fenação, a fixação do jovem rural e da pecuária rural familiar no campo através de mais de 200 equipamentos com botijão de sêmen para incentivar a inseminação artificial por parte dos jovens. O queijo serrano que é uma tradicional produção, estaremos financiando mais de 46 agroindústrias familiares também, além dessas entregas dos caminhões e das máquinas para manutenção das estradas vicinais que vão facilitar o deslocamento das pessoas nos seus municípios, mas principalmente também o escoamento das diversas cadeias produtivas do estado. É muita austeridade nas contas públicas, as reformas que foram realizadas em parceria com a Assembleia Legislativa, as parcerias dos prefeitos, ou seja, a sociedade civil como um todo acompanhando esse projeto de governo e trazendo essas entregas realmente eficientes e que estão muito focadas no atendimento com critérios técnicos aos municípios. E estamos muito felizes em fazer esta e outras diversas entregas em todos os servimentos do governo, mostrando à sociedade que uma gestão austera, um estado pequeno, nós temos condições de realizar um belo trabalho e principalmente distribuir aquilo que precisamos, que é o retorno aos nossos rincões do interior de toda a atividade produtiva, porque muito vem dos 40% da atividade agropecuária que participa em 40% do PIB gaúcho. Quando nós assumimos o governo do estado, Eduardo Leite e eu, lá no ano de 2019, as nossas poucas licitações se davam desertas. E por que as licitações se davam desertas? Porque as empresas não se habilitavam para vender para o estado do Rio Grande do Sul, pois o estado era um mal pagador, não pagava seus fornecedores. Senhores e senhoras, prefeitos e prefeitas, têm lembrança, com certeza, da dívida que nós tínhamos com a área da saúde. Mais de um bilhão e cem milhões de reais com municípios e hospitais. Propusemos uma agenda de competitividade, tanto segmento, sim, aquilo que já havia sido iniciado no governo anterior ao nosso, ao governo Sartori e Cairoli. A Assembleia Legislativa e todos esses deputados que aqui estão foram parceiros nessa agenda e foram fundamentais para que nós pudéssemos, sim, dar a volta por cima. E o Mercadão dos Óculos está com diversas promoções para você desfilar lindamente nesta nova estação. E também escolheram Super Óculos para presentear seus familiares e os amigos. Olá, pessoal! E nós estamos aqui no Mercadão do Óculos e eu vou mostrar as tendências para vocês. E como uma boa Ariana, é lógico que eu gosto de uma coisa maravilhosa e barata. Por que não, né, gente? Armações a partir de R$19,90 e os óculos a partir de R$79,90. Você quer preço melhor que isso? Então agora dá uma olhadinha nesse óculos aqui, se não é a cara da riqueza, né, gente de Deus? Olha só! Maravilhoso! Então como eu tenho o rosto mais redondinho, tá? Ele é um pouquinho maiorzinho, então ele fica lindo, tá? Mas assim, gente, a gente também não pode ir por moda, a gente tem que ir por gosto. Porém, eu vou falar os meus gostos para vocês. E olha esse óculos aqui, que é um estilo mais retrô, gente. Eu não sei, mas eu achei que ficou, combinou super com o meu rosto, tá? Então assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de tudo que é tipo de óculos. Mas eu vou dizer que esse aqui de oncinha me chamou muito a atenção, tá? Vai combinar com todos os looks. Ele é um óculos, gente, mais juntinho. Então ele dá a impressão do rosto um pouquinho mais largo, mas também ele fica maravilhoso, olha só. Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui também é um estilo retrô, porém ele é um pouco maiorzinho, tá? Então ele dá um ar mais sensual. Olha só, gente. Que lindo que ele fica, tá? Eu super amei com uma roupa mais descolada, com um tenizinho. Ele fica perfeito. Agora, tem um, gente, que eu comprei um e eu achei maravilhoso. Inclusive, esse vai ser a minha escolha, que tá super em alta, que é esse óculos aqui. Que ele é mais fininho, tá, gente? Então ele assim, ó, ele mostra bastante a sobrancelha. Ele não tapa o rosto e ele fica lindo, maravilhoso. Então conta aí para mim qual foi a tua opção. A minha opção, lógico, que vai ser esse de oncinha, que eu gosto muito, né? Eu gosto muito dessa coisa animal print. Gente, olha só, vou colocar de novo para vocês verem como é que fica. Ele fica lindo, lindo. E esse aqui, que é o mais pequenininho. Então as minhas escolhas são essas. É lógico que tem variedade de escolhas, né, gente? Você pode escolher o que você quiser. Então você pensa, você vai adquirir uma armação a partir de R$19,90 e um óculos a partir de R$79,90. E pensa sempre no teu gosto, né? Não vá pelo gosto dos outros. Mas o que eu quero dizer para você é que aqui tem muitas opções. Esse aqui também fica muito lindo, gente. Olha só. É lógico que eu vou levar um de cada, né, para aparecer aí nos instruis contando tudo para vocês. E aí, o que vocês acharam? E isso aí não para por aí também, gente. Se você tem criança como eu, que eu tenho o meu pequeno Isaac, tá? Você pode escolher aí o óculos para combinar com a mamãe ou com o papai. Olha que coisa mais linda. E vocês não têm noção, gente, que macio que é, tá? E além de tudo, o gerente nos comunicou que você pode parcelar até em 10 vezes, tá? No cartão. E também, você fazendo um óculos completo, você consegue adquirir um óculos solar ou um óculos de grau, né? Você ganha. Então assim, gente, não tem como não adquirir essas promoções. Olha as variedades e você vai ficar super estilosa, não vai? E no próximo bloco, você confere Mercado Financeiro, o que esperar em 2023 e a previsão do tempo para o final de semana. Já voltamos. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. No Master, a gente faz tudo para ver o seu Natal mais feliz. Você recebe quem mais gosta. E nós levamos à sua mesa a melhor ceia de Natal. Natal é Master. Tá no Master, tá em casa. Diz um provérbio antigo que se você quiser ter prosperidade por um ano, cultive grãos. Por dez, cultive árvores. Mas para ter prosperidade por muito mais tempo, cultive gente. Nós cuidamos das pessoas que crescem na nossa terra. E os anos só comprovam. Gente que cultiva a gente, cresce. Se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E a Brigada Militar, através do 13 BPM, prendeu um homem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na rua José Vilque, em Erechim. Durante uma ação contra o tráfico de drogas, a Brigada Militar efetou a abordagem de um indivíduo e durante buscas foram localizadas uma pistola calibre 40mm que estava em situação de furto, 50 munições calibre 12mm, 65 munições calibre 9mm, 24 munições calibre 40mm e 44 pedras de craque e R$ 3.283,00 em moeda corrente. O homem de 25 anos de idade foi preso em flagrante. Sexta-feira chegou e com ela o calor em toda a nossa Erechim, sol brilhando e o final de semana. Vamos ver se segue toda essa vibe alto astral aí de calor. No sábado nós começamos o dia com 12 graus a amanhecer, a máxima chega a 25, a média do dia 18 graus, a umidade do ar 46%, ventos 17km por hora e não tem chuva. E no sábado o sol brilha lindamente apesar de algumas nuvens. O domingo já muda um pouquinho, 15 graus ao amanhecer, 25 a máxima, 20 é a média do dia, 65% é a umidade do ar, ventos 20km por hora e a gente tem aqui 10mm de chuva para esse domingo. É pouca coisa, mas pode acontecer em qualquer momento. Segunda-feira começamos com 14 graus, a máxima 26, a média do dia em torno de 20 graus, a umidade do ar 63%, ventos 22km por hora e não tem chuva aí no início da semana. Aliás, é a semana que antecede o Natal. Se você ainda não fez as suas compras de Natal, aproveite, o comércio está aberto em horário estendido e a decoração natalina está especial esperando você para fazer uma foto, para guardar aí para a posteridade. Um cenário conturbado, decisões que fazem a economia mudar de patamar e causa muita instabilidade no mercado financeiro. O que esperar da economia em 2023? Convidamos dois especialistas em mercado financeiro para nos dar dicas e nos ajudar a obter bons resultados, mesmo com esse cenário totalmente instável. E a gente se aproxima aí do final do ano, o mercado financeiro com diversas movimentações, ora positivo, ora negativo, e as pessoas ficam cheias de dúvidas. O que fazer com o dinheiro? E o tema da nossa entrevista é justamente isso. O que esperar do mercado financeiro aí nesse final de 2022 e início de 2023? E para falar sobre esse assunto que é extremamente importante e que todos nós, de alguma forma, somos impactados pelas ações financeiras, nós convidamos o Giovanni Scorsato, que é assessor de investimentos e investidor profissional da Graham Investimentos, e também o Ramon Martins, que também é assessor de investimentos e investidor profissional. Então, eles, com toda a experiência, todo esse know-how de investimentos dentro da Graham, vão nos orientar para que a gente tome as melhores decisões e que o nosso dinheiro tenha um impacto positivo no próximo ano, mas também no nosso futuro. Bem-vindo, Giovanni e Ramon. Muito obrigado. Obrigado, Sandra. Um prazer estar aqui falando com vocês, com os espectadores da TV Erechim, e falar sobre um assunto que, geralmente, o brasileiro não gosta, ou não tem a cultura de falar, que é investimentos, falar sobre dinheiro. E muita gente está com um pouco de dinheiro no bolso agora, recebeu o 13º salário, e aí a gente veio aqui para bater um papo, para mostrar como é que são as projeções para o mercado futuro, como é que a gente vê a situação econômica do Brasil e também do mundo, uma questão agora para 2023. Uma coisa é certa. A gente sempre vai passar por crises. O Brasil, o brasileiro, ele é praticamente calejado em crises. Todo ano a gente tem, por menor ou maior que seja, nós temos uma crise. E nas crises que surgem as oportunidades. Então, é por isso que a gente diz, para não se desesperar, o nosso trabalho como assessores de investimentos é orientar os nossos clientes da melhor forma possível, porque você só vai construir um futuro financeiro tranquilo através dos investimentos. A gente fala que rico a pessoa fica trabalhando, porém, tranquilo financeiramente, ela vai ficar investindo. É a única forma que ela vai conseguir ter uma tranquilidade financeira investindo no presente. É pagando um boleto para o seu eu do futuro. Pois é, Ramon, um monte de dúvidas as pessoas têm nesse momento. Nós passamos por uma guerra. Essa onda política que mexeu com o emocional, com a estrutura das empresas. O clima também influencia. O que tem de previsões para a gente encerrar esse ano e iniciar o ano de forma mais positiva e pensando em fazer investimentos assertivos? Sandra, primeiro de tudo, para você conseguir ter um bom rendimento, a melhor coisa que você tem é diversificar o seu patrimônio. Não é deixar todos os seus investimentos, os seus recursos alocados só em um único local. Exemplo, hoje a gente tem muita oportunidade em renda fixa aqui no Brasil. Provavelmente, 2023 vai ser um ano que vai ter uma boa lucratividade em renda fixa. Mas a gente pode diversificar. A gente não precisa investir só no Brasil. Você pode investir em mercado internacional. Através de uma corretora especializada, a gente consegue diversificar esse seu patrimônio. Não deixando a mercer só do real. A gente consegue investir em dólar, proteger contra a variação cambial. Pois é, quando a gente fala em investimentos, tem uma onda muito grande e muitas pessoas surfam sem conhecimento, que é na criptomoedas. O que é mais confiável? Investir em criptomoedas, mas com um assessor de confiança ou investir em papel através da Bolsa de Valores, através da Agraha Investimentos? Bom, Sandra, como o Ramon falou, a melhor forma de você proteger e também investir o teu patrimônio é você diversificar. A velha frase do Warren Buffett, que é o maior investidor, pessoa física do mundo, ele diz, você não pode colocar todos os ovos em uma única cesta. Você não pode deixar todo o teu dinheiro alocado em um único investimento. Obviamente que a gente está passando por uma era agora de transformação, vem as criptomoedas, vem os ativos digitais. Muita gente nem conhece ainda o que é, mas acaba entrando de cabeça nisso, porque estão mirando rendimentos estratosféricos. O brasileiro tem essa cultura. O brasileiro gosta de jogar na Mega Sena, o brasileiro gosta da dica quente dos amigos. Ele não se aprofunda para estudar, para entender que ele sua 8 horas por dia, 40 horas na semana, o brasileiro que é assalariado, para conseguir ganhar o dinheiro. E aí na hora de investir esse dinheiro, ele não dedica 30 minutos da sua semana para estudar sobre isso. Criptomoedas, existe sim uma forma de você estudar, mas longe de você colocar grande parte do teu patrimônio agora. Nós acreditamos sim que num futuro não muito distante, elas serão um meio de troca também, elas estarão mais presentes na nossa sociedade. Porém, atualmente criptomoedas são ativos muito voláteis. Então, se você colocar grande parte do teu capital ali, sim, você pode ter a chance de alavancar ele 100 vezes, 1000 vezes, muitas vezes, mas também você pode vir a perder ele de uma hora para outra. Então, você diversificando, eu colocando um pouco em renda fixa aqui, como o Ramon falou, a gente está vivendo um excelente momento para quem consegue alocar dinheiro em renda fixa. As taxas estão muito atrativas. Eu coloco uma parte do meu dinheiro em renda fixa, uma parte do meu rendimento, do meu dinheiro em fundos imobiliários para ter uma renda mensal, uma parte do meu investimento em ações e por que não também diversificar, colocando fora do país, investindo em dólar, investindo em euro ou também em criptomoedas. Só que o recomendado é, se você não conhece onde você está colocando o teu dinheiro, é melhor não colocar. Pois é, a gente fala tanto em educação financeira, é uma cultura que o brasileiro, infelizmente, ainda não tem e acredito ser uma disciplina importante que deveria ter nas escolas para que as crianças já começassem a se inserir nesse mundo. A Graha também trabalha com essa educação financeira. A pessoa que chega para fazer o investimento, ela tem todo esse aparato para aprender a diversificar a sua carteira, ter rendimentos e não ter sustos. Isso mesmo. Nós temos a Graha Educação, que é um braço que surgiu da Graha Investimentos, porque além de a gente mostrar as melhores oportunidades que tem no mercado financeiro pela assessoria, a gente ensina o nosso cliente a como investir da melhor forma possível. A gente explica por que investir nessa LCA renda fixa, por que investir nessa LCI e nesse CDB, por que investir nessa renda variável. Então a gente mostra, além de a gente mostrar o caminho, a gente ensina para mostrar que é um serviço que o cliente pode confiar. E nada mais que você investir, a melhor coisa para você investir é a tua educação. Isso ninguém te tira. É verdade. Exatamente. O conhecimento é o melhor investimento que existe. Com certeza. Quando a gente investe com conhecimento, aquilo nos motiva a cada vez estar investindo mais. Mas quando falamos em fazer um investimento, as pessoas ficam meio assustadas, acham que a Bolsa de Valores, é que esses outros ativos são para pessoas que têm muito dinheiro, têm muito capital. Mas é bem pelo contrário. É para oportunizar pessoas que não têm dinheiro na mão no momento. Como é que a gente faz para começar? Perfeito. Antes de mais nada, para a gente poder ter acesso a ações, por exemplo, que são uma classe de ativos, a gente tem que abrir uma conta em uma corretora. Nós representamos hoje a Graha Investimentos e também representamos a XP Investimentos, que é o único escritório aqui de Erechim. Então, para você ter acesso a esses ativos no Brasil e no mundo, de eu ser sócio de grandes empresas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, eu preciso ter uma conta em uma corretora. Quando eu abro essa conta na corretora, eu vou ter que preencher uma coisa chamada análise do perfil de investidor. É nessa análise que eu, respondendo uma série de perguntas, vou identificar se o meu perfil é conservador, moderado ou agressivo. E conforme essa análise demonstrar o meu perfil, eu vou ter acesso a produtos que se enquadrem no meu perfil. Então, muitas vezes as pessoas acham, bolsa de valor é só para pessoas ricas, é só para quem já tem dinheiro. Na verdade, não. Você que gosta de tomar um chopp, todo mundo gosta de tomar um chopp, vai no nosso master aqui e compra um chopp a 15 reais. Uma ação da Ambev praticamente está nesse preço. Então, não tem essa história de ações é só para gente rica, ações é só para quem já tem um patrimônio acumulado. Qualquer pessoa hoje no Brasil pode começar a investir em ações. Porém, o que nós orientamos é que ou você busque um profissional capacitado, especializado para te orientar da melhor forma possível, ou você vá atrás de conhecimento. Porque como renda variável varia, o nome já diz, pode ser que você acabe tomando algumas atitudes que façam com que o teu patrimônio diminua. Então, tira da cabeça que renda variável é cassino, bolsa de valores, é só para a gente apostar. Você não está apostando, você está investindo em grandes empresas. E no longo prazo, quando você investe em grandes empresas, a tendência é sempre que elas performem positivamente. A gente tem o hábito, às vezes, de gastar dinheiro em supérfluos. Gastou 100 reais lá no barzinho, numa roupa nova, e não dá tanta importância. Esses mesmos 100 reais, eles podem começar a ser um investimento. E agora, nessa época do ano em que se está injetando muito dinheiro no mercado, férias, décimo terceiro salário, é possível já abrir essa conta e começar a trabalhar uma carteira diversificada com pouquíssimo dinheiro? Com certeza. Justamente o que vai fazer a tua carteira ter uma boa rentabilizada futuramente é os aportes mensais. Você colocando o pouquinho que sobra todos os meses, 10, 15, 20% do teu salário todos os meses, vai fazer com que você vai acumular bons ativos. E com o tempo, esses bons ativos, você está investindo em empresas. Vão dar lucro e vão distribuir lucros para você, que é um sócio da empresa. Então, consequentemente, cada vez você vai acumular cada vez mais patrimônio. Quando a gente fala de investimentos em empresas de petróleo, o brasileiro, neste momento, está com um pouquinho com o pé no freio. O que a gente pode esperar desse setor, diante desse cenário político? O que nós estamos mirando agora para 2023, vamos ter mais objetivo, vamos mirar para o próximo ano apenas, é que as commodities, indo, porque petróleo é uma commodity, a gente pegar também o Brasil. O Brasil é um grande celeiro do mundo. Nós batemos, este ano, em 2022, 8 bilhões de pessoas no mundo. Para alimentar todas essas pessoas, precisa de grandes produtores. O Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo. Então, petróleo, grãos, essas commodities minérios, a tendência agora para 2023 é que elas comecem a performar positivamente também. Só que por que a gente fala tendência? Porque a gente não tem uma bola de cristal que a gente sabe o que vai acontecer. A gente olha o cenário que nós temos atualmente e projeta isso para um futuro. Vai acontecer isso? A tendência é que sim. Por quê? Porque o mercado mundial está demandando. A China já está flexibilizando as suas políticas de Covid-0, está demandando, porque se o Brasil é um grande exportador, a China é um grande importador mundial. Então, ela vai demandar grãos, ela vai demandar minério, ela vai demandar petróleo. E é onde o Brasil é forte. Obviamente que nós temos algumas questões que interferem politicamente ou não. Só que se você investir em boas empresas, você saber o que você está analisando, fundamentos das empresas, por isso que o nosso escritório se chama Graham Investimentos, porque a gente está analisando os fundamentos da empresa e Benjamin Graham é o pai da análise fundamentalista. Eu, como contador, eu tenho a tendência de sempre olhar balanço, demonstração do resultado. Eu preciso ver se a empresa é saudável financeiramente. E eu só coloco meu dinheiro em empresas que são saudáveis financeiramente e que possuem uma gestão comprometida com a perenidade do negócio. É isso. Então, quando a gente fala em visão para 2023, no quesito de commodities, a gente está vendo com bons olhos. Porém, obviamente, que é para você alocar parte do teu patrimônio. Não coloque todo o teu patrimônio em poucos ativos. Você tem que diversificar a tua carteira. Entre classes e também entre moedas, entre países. Correto. Ultimamente, se escuta muito falar no noticiário mundial de que algumas ações de algumas empresas estão derretendo diante do cenário político. Isso quer dizer que as pessoas que investiram em determinadas empresas podem perder todo o seu capital? Não. Se você escolheu as determinadas empresas, fez uma análise fundamentalista, como o Giovanni comentou, você está tendo oportunidade de aumentar. Você está comprando a empresa com desconto. Então, você pode aumentar a tua quantidade de ativos dessa empresa. E quando o mercado voltar a subir, que, consequentemente, vai passar esse momento turbulento no Brasil, você vai ter um ganho maior ainda do que se tivesse só mantido as tuas ações nesse patamar de preço. Só fazer um complemento nisso, Sandra, que o Ramon falou. Essas empresas, a maioria dessas empresas que acabaram derretendo, muitas delas são de tecnologia. Essas empresas de tecnologia, elas tendem a sofrer muito mais com o patamar da Selic que nós temos hoje. Hoje a Selic está em 13,75, com projeções de se manter nisso ou até algumas projeções, alguns economistas acham que ela ainda pode subir mais. Quando a empresa é de tecnologia, geralmente ela é uma empresa menor. Ela precisa captar recurso. Aí vamos pensar com a cabeça de um investidor. O cara vai pensar assim, eu vou colocar o meu dinheiro nessa empresa que é mais arriscada ou eu vou deixar o meu dinheiro numa renda fixa que está me pagando tantos por cento por ano e eu não preciso me incomodar. O risco que eu tenho é muito menor deixando o dinheiro em renda fixa. Quando a gente fala de mercado de renda variável, é uma relação de oferta e demanda. Se eu tenho mais gente vendendo um ativo, a tendência é que esse preço caia. Se eu tenho mais gente comprando esse ativo, a tendência é que o preço do ativo suba. É isso. A gente está falando de compra e venda. O que manda no mercado financeiro, na renda variável, é oferta e demanda. Então por isso que muitas empresas de tecnologias estão derretendo, como você mesma falou. Mas a empresa é ruim? A empresa não está dando resultado? Depende, a gente precisa analisar a economia real, que é a empresa fazendo todo o seu trabalho e a economia de mercado, que é o mercado de ações. Eu preciso analisar os dois pontos. De repente, o que o Ramon falou se encaixa completamente na minha análise. Eu olho a empresa, ela está saudável financeiramente e ela está num preço atrativo, eu vou comprar. Eu vou aumentar a minha posição nela. Agora o problema é quando a empresa derreta e os fundamentos dela derretem junto. Aí a empresa tende a performar cada vez mal, cada vez pior e, no pior dos casos, pedir uma recuperação judicial ou até mesmo a falência. Aí fica muito bem explicado a importância da gente ter um assessor financeiro. Porque dúvidas, inseguranças é uma coisa muito normal do ser humano. Mas quando a gente tem um assessor financeiro que nos orienta direitinho, a gente não perde dinheiro. A gente aproveita essas oportunidades para ganhar mais dinheiro. E a gente tem que aprender a ver oportunidades onde elas não existem. É assim, né, Ramon? Isso mesmo. Geralmente, quando todo mundo está desesperado, é onde estão as oportunidades. E as oportunidades surgem, como o Giovanni comentou, nosso Brasil foi acostumado a ter crises. Então, é nessas crises que foram feitas as grandes fortunas no mercado financeiro. Então, nada melhor que a gente aproveitar essas crises que está tendo hoje, no momento, e acumular bons ativos para lá na frente a gente ter uma independência financeira estável. Pois é, falamos e a gente está dando muitas oportunidades para você que nos acompanha de fazer o seu investimento, de abrir a sua conta numa corretora e ter um futuro com mais possibilidades. Mas além da Bolsa, que a gente fala desses papéis, a renda fixa e os aluguéis também são os queridinhos do momento. Eu gostaria que vocês explicassem como é que funcionam essas duas modalidades. Eu vou falar de aluguel e vou deixar o Ramon falar da renda fixa. Quando a gente fala em aluguel, a gente tem que retomar lá na época que nós tínhamos a hiperinflação. Eu não vivi isso ativamente, meus pais viveram. Agora, o que reajustava pela inflação? O que protegia o patrimônio das pessoas? Investir em imóveis. Eu investindo em imóveis, eu comprando imóveis, o imóvel ia valorizando pela inflação. Então, era uma forma de eu proteger o meu patrimônio. Então, o brasileiro e a nossa região aqui também de Erechim acabou focando muito e acabou criando uma cultura de que investir em imóvel é uma das melhores coisas que existem ou uma das coisas mais seguras. Em certo ponto, é certo isso. Porém, hoje, nós temos possibilidade de investir em imóveis através da Bolsa de Valores também. A gente consegue comprar cotas de fundos de investimentos imobiliários ou também cotas de fiagros, que são a mesma sistemática dos fundos imobiliários, só que no ramo do agronegócio. E essas cotas vão me remunerar proporcionalmente todos os meses. Os fundos imobiliários hoje no Brasil tem uma normativa que diz que eles têm que distribuir 95% das suas receitas a cada semestre. E eles fazem essa distribuição mensalmente. Então, eu consigo, a partir de R$10, tem fundo imobiliário que uma cota é R$10. A partir de R$100 também, eu já consigo comprar uma cota. E essa cota, no mês seguinte, já vai me remunerar um aluguel. Um aluguel proporcional à minha cota. E eu vou ter liquidez. No momento que eu quiser me desfazer, eu tenho R$100 mil investido em fundo imobiliário e eu precisei de R$20 mil, eu posso vender cotas proporcionais a R$20 mil. Porém, eu tenho um apartamento de R$500 mil e eu precisei de R$50 mil, eu não posso vender um banheiro, eu não posso vender uma janela. Então, nos fundos imobiliários, eu também estou me expondo ao mercado imobiliário, mas com o agravante positivo de que eu tenho liquidez e eu tenho o dinheiro disponível para eu poder usar a qualquer momento. E não tem IPTU para pagar. E eu não vou incomodar com o inquilino, com o IPTU. Eu nem conheço os inquilinos, porque os inquilinos são grandes empresas. Por exemplo, fundos de galpões logísticos, Amazon, Magazine Luiza, Americanas, atualmente elas competem muito mais para ver quem entrega antes o produto do que por preço. O consumidor está muitas vezes preferindo pagar um pouquinho mais para receber antes o produto. Como é que essas empresas estão competindo arduamente na questão de logística? Elas têm que distribuir os seus estoques em galpões logísticos espalhados pelo Brasil todo, só que para elas é muito caro elas construírem galpões logísticos. Então, elas vão nos fundos imobiliários e alugam dos fundos e fazem o que a gente chama de contratos atípicos, contrato de 10, 15 anos. Qual é a chance de uma empresa como Magazine Luiza, Americanas, Amazon, essas grandes varejistas não pagarem o aluguel? Existe, existe, mas é bem menor do que eu ter um imóvel alugado para um inquilino e esse inquilino, por um motivo qualquer, venha a perder a sua renda principal e não vai conseguir pagar o aluguel para mim. Então, eu estou mais protegido e diversificado investindo em fundos imobiliários. Desde que eu tenha a noção de que eu não posso colocar todo o meu dinheiro nele e que é renda variável também. Então, terá oscilação na cota. Então, por que não me expor a esse mundo que é uma oportunidade ao invés de colocar todo o meu dinheiro e imobilizar ele em um imóvel físico? Isso quer dizer que a gente, de repente, também pode alugar uma fazenda? Sim, sim, sim. Nos fiagros a gente consegue ter participações em fazendas, participações em dívidas do agronegócio também. E se eu falo dívida do agronegócio, aqui a gente já junta duas coisas. Hoje, todas as dívidas são reajustadas ou pelo IGPM ou pelo IPCA, pelos índices que nós temos no Brasil. Se eu estou investindo em dívidas do agro, eu estou blindando praticamente a minha carteira de duas formas. Eu estou investindo em dívidas que vão ser reajustadas pela inflação, muitas vezes, e ainda num setor que é imune a crises, praticamente. Porque o setor do agronegócio do Brasil cresceu ano a ano, independente de governo, independente de crise, foi quem sustentou o Brasil na pandemia. Então, eu consigo, através dos fundos imobiliários, investirem em imóveis e através dos fiagros investirem no agronegócio. Isso a partir de R$10. Então, aquela história que... Que oportunidade. Exatamente. Investir em renda variável é só para quem já tem dinheiro? Isso é para quebrar essa crença na cabeça dos teletectadores. E vem também aí como uma modalidade que dá segurança, né? Porque você colocar todo o seu valor lá num imóvel, de repente acontece uma avaria. O que pode acontecer? O meu dinheiro vai ser perdido ou boa parte dele eu não consigo recuperar. Agora, desta forma, eu vou estar fazendo ele se rentabilizar mensalmente. A gente tem que pensar nessas possibilidades. Com toda certeza. E ainda tem o caso de que precisei de dinheiro. Eu vou ter que praticamente dar o meu imóvel, vender para o primeiro que aparecer. Primeiro que eu me ofertar um dinheiro, eu vou ter que praticamente dar com 40, com 50% de desconto esse imóvel. Já nos fundos imobiliários, não. Se eu precisei de dinheiro, eu vou vender só as cotas proporcionais ao dinheiro que eu preciso. O resto vai ficar investindo e vai continuar rendendo alugais para mim todos os meses. Se parar para pensar, por exemplo, um apartamento que custa R$800 mil, de repente eu consigo ter uma renda mensal de R$12 mil jogando assim por baixo. Hoje a gente não faz projeções, a gente não consegue cravar como um contrato de aluguel. Mas hoje, devido à alta taxa da Selic, alto patamar que a Selic se encontra, a gente consegue sim, fundos imobiliários pagando 1,1%, 1,2%, até 1,3% ao mês isento de imposto de renda. Isso também é uma coisa boa. Os dividendos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Já o aluguel, se você tem um imóvel, tem incidência de imposto de renda. Muito interessante essa modalidade. E a renda fixa, Ramon? A renda fixa, como a gente comentou no início da nossa conversa, a gente consegue diversificar também dentro da renda fixa. Exemplo, hoje a gente tem produtos atralados à inflação, pré-fixado e pós-fixado. Então, se a Selic, exemplo, continuar subindo, a gente está protegendo no pós-fixado. Se a Selic estabilizar e voltar a cair nos próximos anos, a gente está protegido no pré-fixado. E caso de inflação, a gente está protegido no tesouro IPCA. Então, a gente está protegido nos três tipos de renda fixa do Brasil e a gente consegue assim dar mais uma segurança a mais para os clientes e também uma rentabilidade melhor. Protegendo, primeiro a gente preza em segurança e depois rentabilidade. Hoje, se for investir em renda fixa com as taxas de juros atual, você consegue dobrar seu capital sem ter nenhum risco em cinco anos e meio, seis anos, com as taxas de juros atuais. Então, por que você pode correr o risco de, exemplo, comprar um imóvel e ter o risco da construtora não te entregar o imóvel? E se ela não dobrar, entregar e não dobrar seu capital em cinco anos e meio, seis, não valeu a pena a sua aquisição. Então, aquela pergunta inicial que eu fiz para vocês e que a gente responde agora depois de toda essa conversa e vocês em casa já conseguem desenhar um cenário melhor, o que a gente pode esperar de 2023 diante de tudo isso que vocês estão estudando e analisando? Duas coisas. Quando a gente fala de renda variável, muita volatilidade. Isso sem sombra de dúvidas. Porém, se a gente enxergar o copo meio cheio, muita oportunidade também. Não é porque a gente está vivendo um período de crise, não é porque você gosta ou não da pessoa que está governando o país que você tem que deixar de investir o seu dinheiro. Ninguém vai fazer isso para você. Ninguém vai fazer isso por você. Então, se você não for disciplinado de fazer aportes constantes, como o Ramon comentou, aportar todo mês, não é você deixar para investir o que sobra. É você investir e gastar o que sobra. Porque se você deixar para investir só o que sobra, a gente é campeão em não fazer sobrar dinheiro. A gente vai lá e acha alguma coisa para gastar. Então, se você for disciplinado, se você fizer aportes constantes ou até mesmo você que já tem um patrimônio elevado, investir bem o teu dinheiro, você vai proteger ele, assim, de toda crise que possa vir a acontecer. Porque uma coisa é certa, vai ter crise ano que vem. Isso vai ter. Nós passamos por crise ano passado, passamos por crise esse ano, ano que vem terá uma nova. A gente só não sabe qual é. Mas você tem que proteger o teu patrimônio, no mínimo, contra a inflação. E hoje, a gente tem renda fixa, a gente tem renda variável, a gente tem ações, fundos imobiliários, investimentos fora do país. Produtos financeiros não faltam. Basta que você saiba o que você quer para o teu futuro e conte com um especialista para te ajudar a montar esse planejamento. E a pessoa que quer aprofundar um pouquinho mais, agrar a educação, também tem cursos que vai te abrir os horizontes e enxergar de uma forma diferente o mercado, né? Exatamente. Hoje, nós contamos com cinco cursos na nossa grade de educação. Nós temos o curso básico de educação financeira, que a gente fala de básico porque é o primeiro na escala. A pessoa que tem dificuldade de entender como é que funciona toda essa sopa de letrinhas do mercado financeiro, CDB, LCI, LCA, não sabe o que é isso. A gente traz essa pessoa, a gente praticamente pega ela pela mão e diz assim, isso aqui é uma renda fixa, isso aqui é uma renda variável, isso aqui você pode planejar o teu futuro dessa forma, assim, assim. Para isso serve esse investimento. E aí, a pessoa já começa com uma base. A pessoa que já é organizada financeiramente e quer começar a investir em ações, nós temos o nosso curso mais demandado, que é análise fundamentalista de ações. O segundo curso mais demandado e que está se tornando queridinho no nosso escritório é o curso de fundos de investimentos imobiliários. É o aprender a gerar uma fonte de renda passiva para o meu eu do futuro. É eu ir aportando todo mês e receber aluguel em cima desses pequenos aportes. Como eu falei, R$10,00 eu já vou receber um rendimento no mês seguinte. Nós temos também um curso de análise técnica de ações, que aí é aquela história de você ficar olhando gráficos, que daí é para pessoas que já querem operar sozinho e querem conhecer melhor o mercado de renda variável. E também temos um curso de opções e derivativos, que também são investimentos mais arriscados, mas com a tendência de uma rentabilidade maior. Porque quando a gente fala de investimento, a gente tem que analisar sob a ótica de um tripé. Risco, rentabilidade e retorno. Dificilmente eu vou ter um investimento com baixo risco e com alta rentabilidade. Hoje a gente tem a renda fixa, que ela é uma alta rentabilidade com baixo risco. Mas em renda variável isso não existe. Quanto mais risco eu vou correr, a tendência é que eu tenha uma maior rentabilidade. Ok. E fica aqui aquela pergunta para você, telespectador, aonde você quer estar financeiramente daqui a um ano. Então essa entrevista serve para isso, para abrir os nossos horizontes, para a gente pensar, não num futuro que seja em janeiro, mas sim um futuro a longo prazo, na tranquilidade de uma aposentadoria diferenciada, de um filho na faculdade, enfim, realizando os sonhos. E a Graham está aí para te auxiliar a realizar os seus sonhos, para que você possa programar as suas férias, para que você possa viver com mais segurança financeira. Então a Graham fica localizada aqui na rua Pedro Álvares Cabral, número 574, no sexto andar. Bem no centro de Eretim e ainda você pode conferir e conhecer um pouquinho mais sobre a Graham nas redes sociais. Eu quero agradecer o Ramon e o Giovanni por estar aqui hoje falando desse assunto que é extremamente importante e que quanto mais a gente fala, mais a gente se apaixona, né? Exatamente. Nós podemos deixar nosso contato? Com certeza. Então se você quer saber mais ou quer entender melhor sobre o mundo dos investimentos, eu vou deixar aqui o meu contato, o Ramon também deixará o dele. Se você quiser anotar, meu número de celular, meu WhatsApp é 54-999-46-2540. Ou também você pode me chamar pelo Instagram, arroba Giovanni Scorsato, se encontra lá. Seguidamente a gente posta também conteúdo sobre educação financeira. E o nosso perfil do Instagram da Graha Investimentos é investimentosgraham, tudo junto. E da Graha Educação é grahaeducação, arroba grahaeducação, arroba investimentosgraham. Já tem muito conteúdo lá, gratuitos para vocês conhecerem um pouco mais sobre o mundo dos investimentos. Ramon, teu contato? Eu vou deixar meu contato para se alguém quiser ter uma assessoria especializada. WhatsApp 54-996-45-9624. Nós agradecemos a participação de vocês aqui e que vocês voltem muitas vezes, porque esse assunto é um assunto extremamente importante. Quanto mais a gente orientar as pessoas sobre educação financeira, mais pessoas felizes e realizadas nós vamos ter. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradecemos a sua audiência, desejamos uma ótima noite de sexta-feira e um excelente final de semana. No Master a gente faz tudo para ver o seu Natal mais feliz. Você recebe quem mais gosta. E nós levamos à sua mesa a melhor ceia de Natal. Natal é Master. Tá no Master, tá em casa. Diz um provérbio antigo que se você quiser ter prosperidade por um ano, cultive grãos. Por dez, cultive árvores. Mas para ter prosperidade por muito mais tempo, cultive gente. Nós cuidamos das pessoas que crescem na nossa terra. E os anos só comprovam. Gente que cultiva a gente, cresce. Se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor.